Mas eu tô aqui, gente, com a Carolina Dourado. Ela é enfermeira, mas também é instrutora de primeiros socorros e está hoje aqui no nosso programa. Obrigada por você ter vindo, tá bom? Eu que agradeço o convite. Muito bom, obrigada de coração. É um prazer estar aqui, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, a todos. É uma pergunta muito importante. O que é primeiros socorros? O que é? O que fazer? São ações básicas, manobras básicas, que você irá realizar pra salvar a vida de alguém. E essas manobras básicas, só basta você ter o conhecimento. Você não precisa ser profissional da saúde pra saber fazer essas manobras. Você, como uma pessoa de casa, leiga, sabendo, estudando, treinando, você pode realizar essas manobras de primeiros socorros. Carolina, eu gostei em você ter falado a respeito disso. Por quê? Porque por mais que você, na hora, esteja emocionalmente desequilibrada, quando você tem um conhecimento, você sabe de alguma coisa. E você irá ficar mais calma, você saberá agir. Você vai lembrar, né? Eu vou fazer, porque antes de você se deparar com uma situação de emergência, a primeira coisa que você vai fazer é ligar pro SAMU 192, caso de afogamento, bombeiro 193. Se caso você estiver sozinha, se tiver alguém, se você estiver lá comigo, eu vou te pedir, Vanusa, por favor, ligue pro 92, o SAMU, e vou lá prestar os primeiros socorros. Ó, vou te contar um exemplo meu. Eu gosto muito de dar exemplos, porque às vezes as pessoas pensam que a gente não passa por nada, que a gente nunca se colocou diante de situações. Você sabe o que aconteceu comigo recentemente, assim, alguns meses atrás? Algo aconteceu com a minha coluna. E eu estava na cozinha, e graças a Deus, nesse dia, eu estava com os meus dois filhos, o mais velho e o mais jovem. E, de repente, eu, lavando louça, me deu um algo ali, e eu não consegui me sustentar. E aí eu fui sentindo uma dor estranha, uma dor estranha, e fui caindo, e fui caindo, não consegui me levantar. Acredito que não tenha nem sido coluna, eu fui no médico depois, eu que digo, que imagino, mas não, nem foi. Eu acredito que foi algo muscular, algo, tensão, alguma coisa do tipo. Eu realmente tinha recebido uma notícia não tão interessante, nos dias anteriores, eu acredito que o emocional também avala, influencia. Mas você acredita, Carolina, que naquele momento eu só gritei, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E meu filho mais novo veio, eu falei assim, eu não estou conseguindo me... Eles achavam que eu estava com brincadeira. Que foi, mamãe? Eu não estou conseguindo me segurar. E naquele momento eu realmente caí. E eu caí, eu não levantava mais. E aí meu filho mais velho me levantou e me levou para a cama. E naquele momento você imagina mil coisas, né? Você imagina mil situações. Ele ficou muito nervoso, mas ele teve essa medida de ligar. Que bom. E daí então, naquele momento, eu não conseguia virar nem o pescoço, Carolina. Não conseguia. E aí foi que ele foi falando, olha, calma. Foi pedindo para ver a pressão, foi pedindo para ver onde é a dor. Foi fazendo várias perguntas, perguntou se tinha um determinado remédio naquele momento. E logo que eu tomei pouco tempo depois, eu já comecei a virar o pescoço e tudo. Meu filho na hora se desesperou e falou, vamos chamar a ambulância. E naquele momento, eles passaram todas as informações para dar. Então, não se precisa de uma ambulância. São coisas que às vezes acontecem e que as pessoas imaginam que não. Mas para os meus filhos naquele momento, foi um desespero. Meu Deus, o que está acontecendo com a minha mãe? Então, isso que você está falando não é brincadeira, é algo muito sério. E a importância de você ligar é que eles vão lhe orientar. Eles vão dar orientação. A importância também de fazer um curso ou saber sobre primeiros socorros é que você vai repassar esse conhecimento, é disseminar o conhecimento para amigos, para colegas de trabalho, para a família. E também você... Porque na hora passa tudo pela cabeça. Está dando um infarto, está tendo um problema, está dando, né? Mil e uma coisas. E ainda vai salvar a vida de quem você mais ama. Verdade. Temos muitos dados em relação a medidas, né? Que no Piauí, foi sancionado há pouco tempo uma lei, que essa lei é obrigatório, hotéis, restaurantes, bares, ter kit de primeiros socorros, kits para alérgicos, né? Eu achei muito interessante. É importante ter o kit. Foi sancionado há pouco tempo. E aí é importante ter o kit, mas é importante também as pessoas que trabalham lá naquele local saber utilizar esse kit de primeiros socorros. Então, tem o kit de primeiros socorros, mas você sabe utilizar, você vai treinar a sua equipe. É muito importante treinar a equipe para saber agir nessas situações. Não são todos os remédios que naquele momento podem funcionar também, né? Nem todas as medidas. Pois é, em todas as medidas. E algo interessante, essa pessoa que pensou nesses primeiros socorros foi muito inteligente, com esse lado alérgico, principalmente em restaurantes. Isso. Porque de repente você nem sabe que a pessoa tem um problema alérgico, aí ela vai e come uma comida lá. Já teve caso de falecimento da vítima. Então, assim, foi muito interessante. Mas aí quando você fala dos primeiros socorros, o que é interessante ter dentro de casa, por exemplo, as empresas, como é que funciona? É, kit básico de primeiros socorros, né? No kit básico ter atadura, uma tala de mobilização, algum AS, né? Porque a pessoa está com suspeita de infarto, né? Pode dar uma metade de AS, mastigável. Então, soro, fisiológico, algo básico, geral. Medidosinho de pressão, né? Isso. E aí você vai ir adaptando de acordo com sua realidade. Tem um kit básico, mas você vai adaptando de acordo com sua realidade, no seu ambiente de trabalho. Muito interessante. Segundo a... Eu achei interessante trazer isso para vocês. Porque quando a gente traz dados estatísticos, a gente traz a importância de a gente saber. Segundo a SOBRAS, a Associação Brasileira de Afogamentos Aquáticos, a principal morte em criança de 1 a 4 anos é por causa de afogamentos. Principalmente em dentro de casa ou em piscinas. Por que dentro de casa? Porque a criança pode se afogar de 1 a 4 anos não só em águas profundas, mas também em águas rasas, como bacias, banheira, até o próprio vaso sanitário. Por quê? O chuveiro, muitas vezes. Isso. A gente pensa que não. Mas é impressionante. Isso. A criança de 1 a 4 anos, ela tem a cabeça e o tórico desproporcional ao restante do corpo. Sim. Então, quando ela está brincando ali com a água, ela tem a tendência até com o vaso sanitário de curiosidade de olhar, pendular para frente, cair e se afogar. Sim. Então, a importância da prevenção em relação ao afogamento. Não fechar a porta do banheiro, não deixar bacias e baldes com água parada. Em relação a piscinas, você sempre está vigilante daquela situação. Não pedir para uma criança olhar para outra criança. Quando você estiver com a criança, você não ficar no celular, porque aquilo ali distrai. Pôr a criança na natação, desde pequenininho, saber nadar. E eu acho muito interessante, quando você estiver banhando com a criança na piscina, ou então até, Vanusa, no mar, que quando a maré é baixa, não fica aquelas piscininhas que você brinca. Você sempre manter a distância da criança, um braço da criança. É uma distância de segurança. Um braço de distância da criança. Eu amei você ter falado essa questão de mãe querer que criança cuide de criança. Isso. Mãe, a responsabilidade é sua. Você quando faz um filho, quando você faz dois filhos, três filhos, não é para os seus filhos assumirem a tua responsabilidade. É para você estar responsável com os seus filhos. Porque tem, infelizmente, tem mãe que acha que criança pode cuidar de criança. Mas acontece, lá é uma sorte de criança realmente conseguir salvar a vida de outro irmãozinho. Mas essa é uma responsabilidade de mãe, de pai, de um adulto. Tem que ter essa responsabilidade. E o que você está falando é sério. Contar mais um exemplo. Não é só água. Eu ainda pequenininha, bem pequenininha, mamãe disse que eu caí com o rostinho, do jeito que você falou. Dentro de um balde cheio de cal. E se não fosse meu irmãozinho e minha mãe chegar para puxar minha perninha, eu não estava hoje para contar história. Então são histórias que parecem brincadeira, mas tem mil e uma outras situações que às vezes você deixa ali e não imagina. Que uma criança pode ter algum acidente dentro de casa com alguns produtos, algumas situações que você deixa solto dentro de casa. E os acidentes, a maioria do início de acidente é dentro de casa. É no conforto do seu lar, onde você menos espera. É onde acontece. Pronto, muito bom. Você ainda dando continuidade, ainda falando dos primeiros socorros relacionados a bebê. Esses primeiros aí relacionados a água. Existem outras dicas? Tem. Você conhece a Lei Lucas? Hum. A Lei Lucas foi criada porque é uma criança. Ela foi por um passeio de escola. E aí na hora desse passeio, servir um lanche com cachorro quente. Ele se engasgou com a salsicha. Ainda levaram para o hospital, mas infelizmente ele foi a óbito. E na situação, ninguém, professores, ninguém sabia realizar a manobra de desengasgo. Então ele veio a falecer e era uma manobra básica. É uma manobra básica que salva a vida. E essa lei foi sancionada em 2018, que a mãe dele foi atrás da justiça. E agora essa lei obriga todas as escolas, sendo pública ou privada, capacitar seus funcionários e professores em relação a primeiros socorros. Esses engasgos acontecem até com bombonzinho. Isso. Com uma água muitas vezes. Sabe o que acontece também? No berço, você bota, às vezes, uma almofada para enfeitar, aquelas almofadas de enchimento ou um urso, e a criança vai mordendo e ela pode rasgar aquele urso, aspirar o enchimento e engasgar. E você, às vezes, não percebe que ela está engasgada. Impressionante. Vamos ensinar para quem está em casa? Vamos. Bora lá? Esse primeiro socorro aí. Ó, eu vou ensinar primeiro a manobra de desengasgo em crianças, em bebês. Sim. Que são crianças de zero a um ano. Então, em bebês, temos dois tipos de engasgo. Em bebê e criança e idoso, tem dois tipos de engasgo. O parcial e o total. O engasgo parcial é quando o bebê consegue ainda chorar, emitir algum som e o adulto consegue falar, consegue emitir algum som, então é o parcial. Então, o parcial, você vai só lateralizar aqui o bebê e bater nas costas, para ele tossir. Pronto. Emitindo um reflexo de tosse. Pode até vir um pouquinho mais para cá. Tá. Emitindo um reflexo de tosse. Um adulto, eu vou falar, Vanusa, tosse, tosse. Eu vou bater nas tuas costas e tu vai tossir. Sempre prestar atenção, porque esse engasgo parcial, ele pode evoluir para um total, que é um engasgo total que você vai fazer a manobra. É quando o bebê não chora, não emite nenhum som, ele fica mais rocheado. O adulto ou idoso, ele também não consegue falar e ele instantaneamente vai fazer o sinal universal de engasgo. Que vai aqui, ó, botar a mão no pescoço, se inclinar um pouco para frente, você vai perceber que ele está engasgado, que a gente chama o sinal universal de engasgo. Então, quando você vê alguém fazendo esse sinal, pode ajudar? Isso, pode. Pronto. Isso também é um alerta para você, se você sentir que isso está acontecendo com você. Isso. Você às vezes está num restaurante, né? Sim, sim. E acontece de uma pessoa... E aí, uma criança de zero a um ano, um bebê, você vai fazer o quê? Você vai sentar, é melhor sentado, né? Vamos colocar uma cadeira. Eu queria que ficasse na câmera aberta, eu queria que o Ed colocasse tudo direitinho, para a gente colocar uma cadeira. A gente coloca uma cadeira, tá? Eu queria que o Marcelo venha essa aqui, Marcelo, para dar uma força aqui para a gente. Enquanto ele vai colocando a cadeira, a gente vai logo explicando aqui outra história também que eu acho interessante a gente falar, que tem gente que coloca o dedo para poder tirar algum, algum, na garganta da criança. Isso é muito errado, né? É, é errado. Logo que, quando você está fazendo a manobra, você observa o objeto, você pode até retirar. Mas se você não está observando o objeto e você quer todo o custo, procurar cegas, não é recomendado. Não é recomendado. Porque você pode estar empurrando mais ainda o objeto e dificultar aquele desengasgo. Muito bom. Marcelo, pode colocar aqui, não tem problema, Marcelo. Eu agradeço, meu amor. Isso, para que a nossa convidada... Pronto. É importante estar sentada. Obrigada, Marcelo. Porque a criança, ela pesa um pouco. Aí você vai fazer em pé, ela pode cair. Pois, senta aí. Entendeu? Eu quero ver agora, gente. Então, com o seu antebraço, você vai apoiar a criança, né? No seu antebraço e na sua perna. A cabeça da criança, sempre mais abaixo do que o corpo, para facilitar o desengasgo. Você vai segurar com sua mão a mandíbula da criança, ou seja, a bochecha da criança. E vai liberar as vias aéreas. Vai empurrar a cabeça um pouquinho para cima, que isso libera as vias aéreas e facilita o desengasgo. Com a região dessa mão, que é a região fofinha da mão, entre as escápulas, no meio das costas, você vai fazer cinco golpes. Um, dois, três, quatro... Escorregando, né? Sim, escorregando. Não é tapas assim, não. Certo. Cinco golpes, que a gente chama que é escorregando entre as escápulas. Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai segurar aqui, ó, a cabecinha da criança e virar novamente para seu outro antebraço. Você vai agora, nesse momento, observar se encontra o objeto. Se não encontrou o objeto, não fique procurando as cegas, porque pode empurrar o objeto mais ainda para dentro. Observou o objeto, retirou. Se não observou, você vai fazer outra manobra. Com os dois dedos, no centro do tórax, você vai fazer cinco compressões. Um, dois, três, quatro, cinco. Vira o bebê de novo e faz a mesma manobra. O mesmo esquema. Você só vai parar de fazer isso... Na hora que o objeto sair. Isso. O bebê desengasgar em três situações. O bebê desengasgar, o SAMU chegar ou o bebê desmaiar. Nesse momento, não pode ficar só tentando. Tem que pedir o socorro, porque isso aí é só um preventivo. Se você estiver sozinha, ligue para o socorro, bote no Viva Voz, já vai fazendo a manobra. Se estiver com alguém, chame. Você. Pode ligar para o 92 e chamar o SAMU, aí eu já vou fazendo a manobra. Muito bom. Eu achei super interessante. E aí o que chama a atenção, ainda falando dos bebês, das crianças, quando elas batem a cabeça, né? Quando elas batem a cabecinha, tem todo aquele cuidado, é algo que toda mãe tem dúvida. Colocar ou não para dormir. Isso. Exatamente. É uma situação que eu acho muito interessante, que realmente tem muita dúvida. E uma vida toda, todo mundo fala e parece que a gente nunca tem uma resposta certa. Essa questão de dormir é mito, gente. É mito? É mito. Não vai influenciar nem na melhora e nem na piora da criança. Porque quando a criança bate a cabeça, ela pode ter sinais e sintomas apenas 3 dias após. Ou seja, 72 horas. Sinais como convulsão, confusão mental, tontura, vômito, olhos arrocheados, sangramento ou um líquido transparente no nariz ou no ouvido. Esses sintomas, eles podem aparecer no momento ou após 3 dias, 72 horas. Aí você vai deixar que seu filho não durma por 3 dias ou se ele bater a cabeça perto da hora de dormir. Você vai pedir de ele dormir? Não, isso aí é mito. Não vai piorar a situação. Agora, se vier a aparecer esses sintomas e sinais, leve a criança para um pronto-socorro, que ele vai ser atendido por um profissional da saúde. E a questão, Carolina, dos alimentos. A criança bateu a cabeça, muitas pessoas têm receio de dar alimentos para a pessoa comer, para a pessoa tomar alguma coisa, colocar no peito. É porque, assim, ele pode bater a cabeça e ter só um hematoma. Um hematoma e você pode botar gelo ou uma concursão, que a gente chama, que é quando tem esses sintomas. É como se o cérebro balançasse dentro da cabeça da criança. Então, quando ele baixa a cabeça e tem aquele famoso galo, você tem que ficar observando, porque isso não exclui a possibilidade de ter uma concursão. Entendeu? E aí, se ele estiver bem, pode dar alimento normal, mas se ele estiver vomitando, com convulsão... Tem que observar, são detalhes a ser observado, né? Não dê alimento, não dê água e leve para o hospital. Nem pense duas vezes, leve para o hospital. Agora, eu quero que você fale a respeito das gestantes, dos idosos, quando o assunto é engasgo. Interessante. Quando o assunto é engasgo. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu, depois que eu tive a tireoide, vira e mexe eu engasgo. Vira e mexe eu engasgo. Às vezes eu tenho uns entalozinhos, né? Tireoide não, que tireoide todo mundo tem. O problema é na tireoide. E aí, isso às vezes me preocupa. Às vezes eu até falo com a médica e é interessante, porque tem gente que está em casa, eu sei que tem a ver. Mas tem gente que está em casa e não imagina. E muitas vezes, quem está ao redor, pensa que é brincadeira. Ah, toda hora essa pessoa está engasgando, toda hora... Tem que ficar atento também, né? Porque, às vezes, você está rindo porque o outro está engasgando, o outro está morrendo e você não está nem observando. Saber diferenciar o engasgo parcial do total, né? E também o idoso, ele é uma criança, né? Então, tem que ter cuidado na hora de ofertar os alimentos e saber desengasgar. Com certeza, porque é o mais importante, é fazer a manobra. Porque essa manobra é uma manobra muito eficaz. E no caso da gestante? A gestante, a gente... Crianças maiores de um ano, adulto, idoso, a gente faz a manobra abdominal de desengasgo. Agora, a gestante, a partir do terceiro trimestre, ou a finalzinha do segundo trimestre para o terceiro trimestre, a gente faz, ao invés de abdominal, a gente faz a manobra torácica no meio do tórax. O mesmo movimento, na mesma situação, só que no meio do tórax. Bora demonstrar? Bora. Chama a Lorena para cá. Lorena, tira só o teu crachá. E vem para cá, Lorena. Bora aqui na frente. Que é o colete aqui de simulação realística. Vem para cá, vem para cá na frente. Pronto. Eu vou te... Pronto. Tu também, Lorena? Rapaz, vira e mexe a engasgo. E recentemente, Manuza, aconteceu um caso... Gente, isso é sério. Aconteceu um caso agora em Goiânia, dia 28 de agosto, que uma criança engasgou com a uva. Ela ainda... A mãe relatou, né, que ela ainda foi para cima da mãe pedir socorro e a mãe não sabia como agir. Sabia, não sabia nem como lidar. É triste. É triste. É para o resto da vida, né? Então, você investir nisso é muito importante. Com certeza. E essas dicas que você está dando hoje, Carolina, é ouro. A gente não pode perder, não. Primeiro, quando você faz o sinal aniversário de engasgo, né? Isso. Ela está engasgando. Primeira coisa, você não conhece a pessoa. Você vai ter que se identificar, né? Olá, sua enfermeira, vim aqui para te ajudar. E aí, você vai de costas para ela, bota... O pé esquerdo. Você vai pedir, ó. Pede para... Afasta um pouquinho o pé, ou então você vai botar seu pé. Por quê? Vamos mostrar. Vamos mostrar... De ladinho? Pronto. Não, eu estou pedindo para os nossos cinegrafistas mostrarem no total, com a câmera realmente aberta. Por quê? Porque a gente quer mostrar o corpo inteiro dela. Porque a gente tem que botar a perna, porque ela pode ficar sem oxigênio, por causa do engasgo, hipóxia, e desmaiar. E se ela desmaiar, pode estar... Eu vou conseguir, ó. Ela não vai cair em cima de mim, eu não vou me desequilibrar. Então, ó, ela desmaiando, eu vou ao chão, de pouquinho, e vou conseguir botar ela no chão. Então, nessa manobra de desengasgo, é como se fosse na boca do estômago, a gente chama. Sim. Você está fazendo tipo uma compressão no pulmão, que esse pulmão vai expelir o ar e, consequentemente, vai expelir o objeto. É uma manobra muito eficaz. Então, a posição da mão, né, mão direita, por exemplo, aqui, é em cima do umbigo, não é no umbigo. Aqui a gente está simulando um umbigo. É em cima do umbigo. Para facilitar, com o dedo mendim, você identifica o umbigo, fecha a mão. Fechou a mão, está em cima do umbigo, mas eu quero acima dele. Então, você rotaciona a mão aqui, ó. Identificou com o dedo mendim, fechou a mão, rotacionou, é a posição correta. Com a outra mão espalmada, você vai aqui, ó. Fazer a manobra para dentro e para cima. Ao mesmo tempo, para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Está vendo? O objeto foi expelido. Que interessante. Essa daí, Carolina, Lorena, parabéns, tá? E aí, rapidinho, Lorena. Aí, grávidas, né? Sim. Três trimestres. Imagina aqui, a grávidas do terceiro trimestre. Você vai fazer aqui, torácico, mesma manobra, mão fechada. Do mesmo jeito, só que sendo no centro. No centro do tórax. Certo. Mão fechada, mão aberta, não vou fazer não. Aí, para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Muito bom. Carolina, tu arrasou, Carolina. Que coisa maravilhosa. Pode tirar. Gente, como é bom. Obrigada, Lorena. Nossa. E é impressionante porque qualquer informação que venha de forma correta, com toda uma técnica, faz toda a diferença. Porque se você não tem todo esse processo, no lugar de você salvar uma vida, você pode levar a óbito. Porque tudo que eu faço aqui e ensinei para vocês, não foi porque eu aprendi empiricamente ou foi, eu vi uma pessoa fazendo e decidi ensinar. Não. Tudo é através de estudos da Associação Americana do Coração. Nossa, eu estou super feliz de você ter vindo aqui no programa para a gente falar sobre essa questão da prevenção. E aí a gente vai fazer a pergunta, Ed, para a nossa cantora, que daqui a pouquinho vai cantar de novo, para saber se ela já passou por situação assim. se você tinha ideia desse tipo de prevenção. Então, Milena? Eu passei por situações parecidas. Na verdade, dentro da minha própria casa. Porque o meu irmão mais novo, ele sofria... ele tinha um cérebro deslocado. Ele já nasceu com esse problema. Ele já nasceu com o cérebro deslocado. Então, ele tinha muitas crises de convulsão. Muitas, muitas mesmo. Ao ponto de a gente ficar todo o tempo desesperado, todo o tempo preocupado. A gente sempre chamava os primeiros socorros. A gente sempre buscava alguma forma de poder ajudar o nosso irmãozinho. Porque, às vezes, estava ali do nada, brincando. Pronto. Dava um ataque, uma crise. E a gente não sabia o que fazer. A minha mãe sempre cuidou dele. Sempre esteve atenta. Justamente, tanto por isso, e também porque a mãe sempre estava ali cuidando. E nós crescemos com esse trauma, pode-se dizer assim. Porque ele sempre teve. Sempre, sempre, sempre. Hoje, graças a Deus, ele já está curado. Ele é até baterista. É música também. Mas a gente sofria muito. E, depois de um tempo, eu resolvi estudar essa questão dos primeiros socorros. E eu não sei muito bem. Me corrija se eu estiver errada. Mas eu sei que uma coisa também boa de se fazer, quando você vê uma pessoa desmaiar no chão, é você colocar ela de lado e tentar deixar ela em uma posição em que a língua dela fique para fora. Porque, muitas das vezes, eu não sei se isso é verdade, mas acontece casos em que, quando a pessoa está ali desmaiada, a língua dela, ela torce, ela meio que entra, não sei. Enrola. Enrola. Não sei se enrola. E aí, a pessoa tem que deixar de alguma forma que ela não fique engasgada com a própria... Não pode ser dizer assim. E sempre ver se ela está respirando, se está saindo algum alho do nariz dela, se ela está respirando. E aí, Carolina? A situação de uma pessoa desmaiada, é, primeiro, está desmaiada, peça para chamar o socorro. Porque você não sabe o que é que a pessoa tem, né? Segunda situação. Não está saindo nenhuma secreção pela boca, não precisa lateralizar. Só lateraliza, caso tiver saindo alguma secreção. Não está saindo nenhuma secreção, deixa a pessoa lá paradinha. Aí você vai ver responsividade, quer ver se a pessoa está acordada ou não. Aí você... Senhor, senhor, está acordado? Se ele responder, se ele não responder, você vai verificar, como falou, respiração e pulso ao mesmo tempo. Não sabe verificar pulso, só a respiração. E caso, sim, de convulsão, que geralmente sai alguma secreção pela boca, depois que acabar a convulsão, você pode lateralizar. A criança ou o adulto. Então, é a questão da língua enroladinha? Não, geralmente é quando tem um mito na questão da convulsão, né? Só que a língua é um músculo, então ela vai contrair de qualquer maneira. Então, numa situação de convulsão, não bote a mão na boca da criança ou da pessoa, porque ali não vai adiantar de nada. É um músculo. E aquilo não vai sufocar mais ele. Entendeu? Não é um mito. Que interessante a gente falar sobre isso. Carolina, adorei estar aqui com você. Obrigada, Milana, por seus depoimentos também, suas informações. Eu acho que hoje muita gente entendeu de forma muito interessante esse lado preventivo dos primeiros socorros. Espero te trazer mais vezes para o programa. Entre em contato aí com a nossa querida enfermeira, instrutora de primeiros socorros, Carolina Dourado, que trouxe essas dicas muito legais. e não deixe ficar de lado esses momentos difíceis sem saber de nada. Pelo amor de Deus, aprenda, porque a gente só tem a ganhar, não é verdade? Esse foi o meu objetivo, trazer um pouco de conhecimento e conscientizar a população. Vamos trazer mais? Vamos. Tá bom, Carolina? Obrigada. Entre em contato com a Carolina. Eu queria só que você reforçasse o teu Instagram, porque tem gente que tá vendo, mas tem gente que não tá conseguindo. É enfermeira Carolina Dourado. Pronto. Obrigadão. Eu que agradeço. Gente, que maravilha a gente poder falar dos primeiros socorros dessa forma e principalmente com uma grande profissional, né?